O deputado Arnaldo Falei de Sá já retornou. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, pois não, deputado Beto. Eu queria só consultar a vossa excelência sobre o procedimento da apresentação de destaques no que diz respeito à emenda aglutinativa global. Se vossa excelência, digamos, encerrar a sessão e iniciar o processo de votação, nós não poderemos apresentar destaques caso concluamos que seja necessário num ou outro aspecto. Então eu queria ver que combinação nós temos que fazer. Pela reunião hoje de manhã, seria destaques por títulos apresentados a cada votação, já que seria partilhado, digamos assim, a votação da emenda aglutinativa. Foi a propósito que eu entendi majoritária hoje do colégio de líderes. Os destaques seriam apresentados por títulos a cada hora da votação do bloco. De maneira extraordinária, mas com a humanidade de todos os líderes, nós daríamos esse tratamento também da guarda a cada votação de título a apresentação dos destaques correspondentes. A minha preocupação, presidente, eu estou entendendo o vosso silêncio, mesmo a minha preocupação é que regimentalmente eu só posso apresentar os destaques no início da votação. Bom, se nós pactuarmos aqui por acordo de líderes, que a cada capítulo, né, a cada título, desculpa, nós poderemos apresentar os destaques, aí as coisas ficam resolvidas. Como houve um entendimento na reunião de líderes, e eu coloco aqui de novo, para facilitar uma proposta, um tema tão extenso, seria a apresentação de destaque a cada título e não inicialmente na emenda aglutinativa. Ok. Ajuda... Fica claro, senhor presidente, muito obrigado. Até porque esse projeto eu considero o mais importante projeto votado neste ano pela Câmara dos Deputados. Então, vamos ter todo o cuidado de zelo e fazê-lo da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.